Será o que é ser selvagem? Ser selvagem é você fazer o que seu coração te pede, não o que a sociedade, ou seu pai, ou sua mãe te pede. Eu lembro muito mais das coisas que eu pintei do que das coisas que eu vivi. Estou a fim de vender minha alma. Para o diabo ou para Deus, agora eu só quero o seguinte, eu quero ser do bem e eu quero dedicar minha vida à arte. Todo mundo falava que eu ia morrer de fome. Aí eu respondi, eu como pouco. 62, 62, 62 mil. E o senhor é essa coisa fiel, a gente dele, o povo dele, a Goiás dele. A hora que você domina uma técnica, é hora de fugir dela, entendeu? E aí E aí